Música Nós estamos aqui no município de Araripe, na macro região do Cariri Oeste. Nós vamos conversar com o prefeito do município, Cícero de Deus, do Partido Democrático Trabalhista PDT. Cícero de Deus, jovem liderança e que recentemente fora eleito para dirimir os destinos do município de Araripe. O prefeito do município de Araripe, como nos demais municípios do Cariri Oeste, enfrenta a questão do Covid-19. Eu gostaria de saber inicialmente quais são as medidas que o senhor está tomando junto à Secretaria de Saúde do município para tentar combater o Covid-19 no município. Bom dia a todos. Maurício, minha amiga, a gente está aqui na luta, nessa luta, tentando fazer o possível para que a gente possa diminuir essa contaminação. Quando a gente assumiu o município, mês de janeiro e fevereiro, veio um aumento muito insignificante, assim, grande mesmo. E onde os primeiros pontos que a gente fez foi, na época que ia ter o carnaval, a gente decretou fechar todos os bares, proibir vender bebida à porta. Que aí tomamos esse destino do nosso município baseado nesse decreto, para que pudesse diminuir os casos, a contaminação. E, graças a Deus, foi diminuído. Depois, junto com os prefeitos do Cariri, a gente se reuniu várias vezes para decidir se iam decretar lockdown ou não. Mas, logo, o nosso governador veio e decretou lockdown no Estado inteiro. E, hoje, a gente está apenas, assim, seguindo o decreto do Estado. Aí, se Deus quiser, junto com os prefeitos do Cariri, com o governador e com a ajuda da população, que aqui eu quero pedir, encarecidamente a cada laripense, que se cuidem, usem máscara, lavem bem as mãos. Todo mundo já sabe que isso é o caminho para evitar a contaminação. Então, assim, que cada um faça a sua parte, para, junto, os governos, prefeitos, vereadores e população, junto, possamos, há um dia, se Deus quiser, dar o fim a esse vírus terrível. Os casos do Covid no município estão controlados? Que medidas o senhor tem tomado até o presente momento? Estão, estão controlados. É o que eu falei, né? A partir do momento que a gente decretou, no Carnaval, fechar os bares, veio só diminuindo. Hoje, tem dia, tem dia que nem casa existe no nosso município. Graças a Deus, a gente está controlando, né? Assim, fomos para Fortaleza, conseguimos 10 mil máscaras, juntar o governo, para que doar a população, fazer essa doação de máscara para aquele pessoal que ainda não tem condição de comprar sua máscara, para que possa evitar ser contaminado por esse vírus. A Associação dos Municípios do Cariri Oeste, a Ancoeste, ela tem setado uma luta pelo desenvolvimento dos municípios do Cariri Oeste. O senhor é integrante da diretoria da associação. O que é que vocês, em mente, estão tentando, junto com os demais prefeitos municipais da região, deliberar junto ao governo do estado, ao governo federal, para melhorar, evidentemente, a questão do direcionamento dos municípios do Cariri Oeste? É, Maria, nós estamos aqui se unindo, né? O nosso presidente, o prefeito de Nova Lenda Ítalo, mandou um ofício, inclusive, para o governador, né? Para pedir a ele que pagasse os consórcios que hoje os municípios têm junto ao estado, tanto de saúde como do aterro sanitário, que tem que ter, né? Para que com esse dinheiro a gente pudesse, em vez de pagar os consórcios, viesse a ajudar a população. A gente se reuniu, foi feito o ofício, estamos aguardando aí a resposta do governador, para que, se acaso isso acontecer, o dinheiro que a gente ia pagar, a gente vai fazer, assim, projetos para que possa ajudar a população. Eu era mesmo aqui, eu estou pensando, já conversei com o presidente da Câmara, né? Nosso vereador Zé Gordinho, e com alguns vereadores da gente também, da nossa coligação, para fazer um projeto, para ver se a gente tem condição de passar aí pelo menos 60 ou 90 dias doando uma bolsa para esse povo de Arari. Como é que seria essa bolsa, que já teria um valor a ser estipulado para essas pessoas carentes começarem a receber, prefeito? É, assim, a nossa proposta, a maioria, é de fazer uma bolsa aí pelo menos de 100 reais por mês, né? Vamos dizer assim, fazer o levantamento de quantas famílias nós temos no Araripe. Claro que não vai ser para todo mundo, porque não existe a condição da gente pagar, a vontade da gente era de fazer isso, né? Mas não vai ter essa condição. Mas pegar aquelas famílias carentes, tirar aquelas famílias dos carentes e dos carentes mesmo, né? Que hoje não tem nenhum benefício e que realmente a dificuldade de trabalhar está grande, porque a gente não encontra trabalho, para que pudermos ajudar esse povo, pelo menos aí por uns 60 ou 90 dias. A seca tem sido um drama avassalador dos municípios, notadamente vocês, municípios pequenos, e que vivem nessa região. Quais são as medidas que o senhor gestor tem tomado em relação a tentar minimizar o sofrimento dos trabalhadores rurais com essa seca que ainda castiga o homem do campo? Amiga, assim, a gente está, essa semana passada mesmo, me reuni com o secretário de Agricultura, com o Rottenberg, e a gente já está se planejando até de ir buscar projetos junto ao governo do estado, para que possa realmente fazer um trabalho para esse povo. Deu um jeito de ajudar os nossos agricultores, porque realmente é muito difícil. A maior preocupação hoje minha, não agora, mas para o futuro, é a água. Que é assim, nós vamos ter uma safra. O inverno, para a gente estar aqui, vai ser o inverno de boa safra, mas sem água. E a maior preocupação da gente hoje aqui, é pensando no futuro, é a água para o nosso povo, para os agricultores. Semana passada eu vi até uma matéria, onde dizia que o governo federal realmente ia reabrir a defesa civil. Espero que sim, a gente vai atrás dos nossos deputados, sim, para lutar, para conseguir que venham esses recursos que nem tinham antigamente, para atender os nossos povos, porque Guararipe hoje é um dos municípios que precisam muito. É muito grande em sítio, em serros, e as águas são poucas. É verdade, então assim, eu sofri muito, de novembro, depois da campanha, até janeiro, quando choveu, para atender a necessidade que o povo tem de água. Foi muito difícil para mim. Prefeito, por ser um município eminentemente carente, e o maior drama, principalmente da juventude, é a questão da geração de emprego e renda. O senhor tem algum projeto nesse sentido, para tentar dinamizar no município e poder proporcionar o incremento da geração de emprego e renda, absorvendo a mão de obra do próprio jovem, que termina uma faculdade, ou que está cursando o segundo grau, está em processo de qualificação? É, meu amigo, agora é um dos problemas maiores que nós temos aqui. É o emprego e renda, gerar renda para a nossa população. Eu já tive, assim, já fui conversar com várias pessoas, inclusive no Juazeiro, em Fortaleza, para a gente tentar trazer alguma empresa que vinha se instalar aqui no município, o município ia dar apoio, oferecia algum apoio que pudesse oferecer. Mas além do município ser do interior, ser longe, digamos assim, das grandes cidades, com essa pandemia aí, aí foi que realmente ficou mais difícil. Mas eu não vou perder a esperança, eu acredito que se Deus quiser, logo, logo a gente vai, está todo mundo vacinado, essa pandemia vai diminuir, ou acabar, né, Deus é quem sabe, e a gente vai lutar sim. Eu tenho um projeto aí, pensando em trazer algumas empresas pequenas, mas que, por pequena que seja, que ela venha gerar renda para o nosso povo. Uma notícia, eu diria que é excelente, que o senhor acaba de receber da direção do Banco do Brasil, é em relação à implementação de dois caixas eletrônicos, para que possa atender a demanda populacional do município de Araripe, e, consequentemente, gerar renda no comércio de Araripe, mais empregos. Como é que o senhor recebe essa notícia e de que maneira esses caixas vão contribuir para fortalecer a economia do município? É, assim, eu fico muito feliz, porque foi uma das primeiras ações quando eu assumi. Eu assumi dia primeiro, né, também posto dia primeiro, e na segunda-feira eu já procurei o Banco do Brasil local, conversei com o gerente, né, o gerente Penael, e já conversei com a superintendência também lá no Juazeiro, e a gente, assim, era uma das maiores conquistas da gente, era tentar fazer o possível para que viesse essa reabertura da nossa agência. E, graças a Deus, hoje eu recebo a notícia, né, uma das nossas conquistas aí já praticamente realizadas, que a gente está, o banco recebeu dois caixas, que praticamente vai ser as agências daqui para a frente, é esses caixas que vai chegar, né, que é o caixa que você faz o depósito, e automaticamente todo mundo já pode sacar o dinheiro que você depositou. Então, assim, eu acredito que os comércios vão melhorar muito, porque o povo vão ter onde sacar seu dinheiro, vão gastar no nosso município, e os comerciantes também não vão mais correr o risco de estar levando dinheiro para outras cidades, né, vai deixar também aqui na nossa cidade, que, assim, se Deus quiser, vai aumentar, vai gerar renda, vai aumentar emprego, e vai diminuir o risco dos comércios, da população que vai buscar dinheiro fora, né, e volta a ver, gasta lá, ou traz também para cá, e vem correndo risco, porque o dinheiro hoje é o maior inimigo do homem. O senhor, ao assumir a gestão no município, herdou, na gestão anterior, alguns débitos. Como é que o senhor tem tentado equacionar essa questão, e de que forma o senhor está mantendo em dia, mesmo com essa dificuldade, os compromissos administrativos? É, é um desafio muito grande, né, a gente, principalmente, assim, eu já fui político há muito tempo, mas gestor nunca fui, a primeira vez, e peguei, assim, o município, digamos assim, lá embaixo, no fundo do poço, tinha uma folha de quase 3 milhões de reais de dívida, né, onde eu assumi dia 4 e dia 10, era para ter pago essa folha já, mas, graças a Deus, com a ajuda da nossa equipe, ao secretário de Finanças, e um menino jovem, mas não por ser meu filho, mas competente, tem dado de conta do recado, no meio de janeiro mesmo, a gente quitou a folha de ação social, gestão e saúde, ficando apenas a educação, e fomos trabalhando, trabalhando, economizando, e quando foi em março, né, no início de março, a gente quitou a folha da educação, e a gente vem mantendo em dias, inclusive, o meu pensamento, e a minha vontade, é de pagar a folha dentro do mês, digamos, a educação hoje, ela paga no último dia do mês, mês de março, amanhã, quarta-feira, no março, dia 31, o dinheiro, os funcionários já recebem o seu pagamento de março, onde ele recebia, era dia 10, dia 10 de abril, pagava o março, a educação, a gente já está conseguindo, né, fazer esse equilíbrio, a gente conseguiu, está pagando dentro do mês, e aos poucos, a gente está trabalhando, e se organizando, para toda a folha do município, ser paga dentro do mês, para que isso não aconteça mais, devia atrasar, folha dos funcionários, porque assim, é muito ruim, você trabalhar no final do mês, vai lá e não tem dinheiro, né, para seus compromissos, para você se manter, então, eu acredito que o político tem que ter compromisso com o povo, se o povo trabalha, o povo precisa receber, porque quem trabalha necessita, né, então assim, é um compromisso que a gente tem, é um pensamento meu, é de fazer isso, e se Deus quiser, vai dar certo. Falar um pouco também da vacina, né, assim, ainda foi divulgado muito pouco, a vacina do Arari, mas nós estamos terminando a idade de 75 anos, muita gente está ansiosa para receber a vacina, mas estão vindo poucas, né, vem com, a gente vai trabalhando conforme o que o Estado manda, e a ideia da gente, é que se Deus quiser, né, logo, logo a gente vai chegar, no final dos 70, começar nos 74, até os 70, e depois de, de 69 a 65, e que se Deus quiser, e tudo der certo, a compra que o governador fez, que ele disse a gente, segunda-feira passada, que até julho, se der certo, vacinaria os cearenses, então assim, é esperar em Deus, e pedir a Deus que tudo dê certo. Nós queríamos agradecer aqui, por o senhor ter nos recebido distintamente, no gabinete aqui, e, a TV Cixabeira, espera também, na sua gestão, ser parceira, das suas ações administrativas, para que nós possamos continuar, informando, sobre os bens afeitos, em prol do município de Aralimpe. Amigo, muito obrigado, eu é quem agradeço aqui, a todos vocês, a TV, né, a TV Cixabeira, né.